A CIDADE NO BRASIL 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 Chamando ele Às vezes tem gente que fala De troca de treinador Tem coisa que o treinador Ele pede pra fazer Às vezes não acontece Porque o jogador não faz Isso a gente sabe Individualmente É difícil dizer quem tá bem No Fluminense nesse momento Igual a gente tem falado O Ganso parece que ele vem Sim mantendo um bom nível Mas o Fluminense tem sido No total Menos do que ele pode ser hoje É que o Fluminense O Diniz não conseguiu manter A mesma fome dos jogadores Depois de ser campeão O que é um problema Que acontece com a maioria As primeiras equipes Depois de ganhar Principalmente um título Tão grande quanto a América Eu só não vi acontecendo isso Com o palmeiro do Abel É, porque aí O Abel faz alguma mística lá Mas o Diniz Aí a janela do Fluminense Foi de jogadores que vieram E não estão conseguindo Nem manter competitividade interna Do elenco Que chegaram pra isso Então quem que hoje O Fluminense escala Da janela que veio Da janela de contratação Ajuda a recuperar Quando não tá indo bem Dentro do campo Eu entro, eu resolvo Ou não resolvo Então agora no meio do ano A gente consegue fazer uma avaliação Que essa janela Não foi boa pro Fluminense Porque não tá conseguindo Aproveitar ninguém Era um time que precisava Assim de gente que viesse Pra melhorar Essa competitividade interna Pra fazer com quem tá lá dentro Manter a mesma entrega física É, a gente percebe Nas imagens A própria irritação Do Diniz Acho que na última Entrevista coletiva Foi a primeira vez Que a gente viu o Diniz Você percebe um grupo dividido Com toda sinceridade Dividido Não no sentido de um Não dar com o outro Enfim e tal Mas Sabe De ter Cabeças diferentes Pessoas diferentes Que chegaram ao patamar Chegaram ao estágio Ganharam Conquistaram Mas agora Tem alguma coisa Externa Que possa estar atrapalhando Não, muito pelo contrário O que o time tem de bom É Um time extremamente unido E que tá passando Por uma dificuldade Tem muitos elementos Que a gente já mencionou Em outras entrevistas A gente O ano Seis meses do ano A gente tá Jogando muito abaixo Do nível Que a gente De maneira geral Do nível Que a gente Deveria jogar Mas O que você questionou No fundo É um dos pilares Centrais Positivos do time Daí Da onde a gente Que eu acredito muito Que a gente vai conseguir Encontrar a melhor Forma de jogar